Hoje eu quero ver com os meus próprios ó... Calma, deixa eu tirar a primeira... Hoje eu quero ver com os meus próprios olhos o que tá acontecendo na casa dos meus pais E com a minha irmã, o tanto que vocês me falam Renan, olha lá o que aconteceu, Renan, olha sua irmã não sei o que Renan, sua irmã não sei o que, beijo não sei quem E hoje então eu tô aqui disposto a ver qual vídeo seja que for, tá? Deixa aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu reaja Pra ver o que tá acontecendo, pra poder intervir nesse meio Pra poder entrar no meio, poder ver o que tá acontecendo Se tá acontecendo algo demais, ou se tá acontecendo algo de menos Ou se o pessoal tá exagerando, ou se minha mãe não tá tanto de zóia assim da minha irmã Então hoje eu tô aqui pra poder fazer um react do canal da minha irmã E eu quero ver esse vídeo aqui, ó, nosso primeiro encontro Eu quero ver o que que rola, o que que eles conversam Qual que é da minha irmã, qual que é desse Vitor Porque se caso for um negócio grave mesmo, eu vou entrar, eu vou intervir, tá ligado? Se for uma má companhia ou alguém assim, não sei Mas se for algo de adolescente, não tem muito o que fazer, né? Eu só tenho aqui rezar pra que é uma pessoa boita na vida da minha irmã Mas não sei se é o caso, tá? Vamos ver aqui como é que vai funcionar E é, gente, eu vejo comentário Eu tô passando o que o Renato passou quando tava eu e a Dani assim, né? No começo de tudo, então vamos lá Oi, gente, e vocês? Eu sou a Ana Júlia e esse aqui é mais vídeo no canal E hoje, gente, eu tô aqui toda arrumadinha Porque no vídeo anterior eu acabei chamando o Vitor pra almoçar O que que você vai fazer amanhã depois do almoço? Não almoço, na verdade? Você quer fazer alguma coisa diferente amanhã? Tipo almoçar fora? Isso! E ele aceitou! Tá, então primeiro foi meio que uma trollagem pra poder almoçar, tá? Nisso aqui, trollagem, né? Agora vamos ver o restante E ele tá vindo em buscar aqui em casa agora Já são 1h38 Ele ia me buscar na escola Mas eu acabei vindo pra casa antes Porque eu tava me passando mal E minha irmã cresceu demais, gente do céu Como é que pode? Do nada é uma criancinha Do nada já é uma mulher Ela tá praticamente uma mulher Então uma coisa que a gente também quer Nossa, nunca vai passar de uma criança Mas não Essas crianças elas crescem, viu, gente? Ai, meu Deus do céu Mas lógico, é minha irmã, né? Eu vim pra casa Mas ele está vindo Eu tô muito, 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 muito Eu tô muito ansiosa, gente Eu não sabia nem que roupa que eu colocava Eu queria colocar Eu acho que tipo um vestidinho branco Mas eu não sei Vai ser esse mesmo E tá ótimo Achei bonitinho Tá curto esse vestido aí, viu? E esse E tudo bem, não tem problema Mas é isso Ah, não tem Eu acho que tem E falou Ana, tô chegando Vamos ver Ai, eu tô muito ansiosa, gente Eu tô tremendo aqui Porque tipo É a primeira vez de um encontro Tipo, realmente Primeira vez Encontro isso mesmo? Sério? Outro não, né, gente? Um moço assim Sabe? Você está com uma pessoa que você meio que é assim Eu não sei nem explicar pra falar a verdade Mas então é a primeira vez Ah, pronto Vai ter que explicar pra mim esse negócio Mesmo? Mas tipo Amigo, né, gente? Nada demais Então é isso Bora Nada demais Mas foi assim que eu comecei com a Dani Ah, da Misai O pessoal começou a falar Não sei o quê Bora esperar o Vitor Tô muito ansiosa Quero mostrar tudo pra vocês E é isso Vamos esperar o Vitor Gente, eu tô aqui no carro do Vitor E eu odeio Ele dirige? Ele dirige? Assim? Pra cima e pra baixo? O garmão dos outros? Meu Essa adolescência tá diferente Viu? Que na época que eu tinha, sei lá Dezoito anos Eu fui tirar minha carteira com dezenove E eu já dirigi a moto por aí Mas por causa do serviço Lá na oficina Rapaz, do céu Olha o meu cabelo Devagar, devagar Se a mãe ver esse vídeo Ela vai te matar Jura Não, eu já tô querendo Eu já comecei entrando aqui no Galo do Vitor Eu já comecei a achar uns batom Batom aqui Mas é tudo da minha mãe Nossa, você pegou tudo voando Ah, então, viu? Não dá certo isso Mas enfim Rapaz, mas tem idade pra dirigir? Não é possível Será que eu tô tão velho assim? Sim, a gente decidiu que a gente Mas não quero que rir, né? É, sempre escolheu Isso, vocês escolheu Porque é um lugar aberto Isso, exatamente Foi o que eu disse Não é meio que um primeiro encontro É tipo mais um... Um começo, né? Um começo Tipo isso Que bom Puxa, não tô entendendo Tô entendendo Não tô entendendo Será que é só pra gravar o vídeo? Será que é pra acontecer aqui? Contra, eu acho que tipo Um encontro Tem que ser É um áudio É tipo Ó, o que eu penso? Tipo, altback É... Guanavara Tá, não tem dinheiro não, meu filho Foi, querendo o quê? Tem que ser em Paris Ah, Paris Onde eu vou tirar o dinheiro pra ir pra Paris? É um restaurante, ô, burra Ah, o Paris tem Ela chama de burra ainda Ah, meu Deus Se eu chamar Dan de burra Dá na minha cara Então, eu tô falando certo É mais caro ainda Onde eu vou tirar o dinheiro Continuar pra... Mas aí você tá comigo, né? Ah, então tá bom Tá bom Gente, se eu não tenho dinheiro Esse aqui tem menos Não, mas eu tô andando calça, mãe Ah, é da mãe dele Não sei Tira a mão, Dave Mas é isso, bora lá, então Tô ansiosa, sabia? Tô muito ansiosa Sabe, eu nem que eu tô ansiosa Eu tô, como eu falava Sei lá É... É ansiosa, ansiedade Olha o cara na montinha Olha lá Que engraçadinho Mas é isso, gente Bora lá, então Tá, vamos ver, vamos ver esse encontro Deixa eu já passar pra parte do restaurante É, né Não ia dar tempo Agora já são, ó Duas e seis Então, se eu fosse pra casa Tomar banho, tá de volta Não, você ia só amanhã Só amanhã você ia... Só amanhã você ia ficar pronto Você demora Você parece menina se arrumando, sabe? Você é menininha Chegar no Quero Que Rir Eu conheço... Eu vou falar pra um rapaz aqui Que eu conheço o João daqui O que é que trabalha aqui Vamos lá no final, assim... É, lá no quartinho de boa Isso E no ar livre Porque eu ganho uma coisa aberta Mas é isso, então Hoje eu acabo por dinheiro do Vivo Que é o dia que não tem Né, Vitor? E eu vou pedir pichigatô Vou pedir... Minha irmã come, viu? Vou pedir... Tudo Tudo, tudo, tudo Então bora lá Vamos tentar aqui Conversar um pouquinho E eu vou mostrando pra vocês Como que vai ser Uma hora depois A gente depois de uma hora, né, Vitor? A gente decidiu... Eu quero um prato, ela quer outro Eu quero um prato, ela quer outro Tá, mas daí Vamos ficar nessa daí Tipo, só conversando Tá, não sei o que Tomara que seja, né? Ah, eu vou... Deixa eu passar pra frente Quanto que tá? O de dois Vamos ver Se não, ah, do jeito que é Não vai pegar o mesmo, né, Vitor? Tô bom duro Ele é Por que você tá com a mão Pernada da outra? 62 62 Ah, eu acho legal isso Tipo, da mãe não liberar dinheiro Assim, porque é criança Adolescente, né? Então se ficar muito fácil as coisas Acaba não dando valor Então tem que ver certinho Quanto que economia, certinho Qual que você quer, Vitor? A gente até perdeu já É, pra hoje Pra um ou pra dois, churrasquinho? Ah, pra dois E eu queria mais um prato De frango e parmigia Então eu vou pedir um churrasquinho Com cebola separado E um parmigiano E dois pratos de frango e parmigiano Mas eu vou pedir pra comida, hein? Ô, Vitor! E tem um prato de frango e parmigiano Vitor, tá louco? Tem um churrasquinho normal Tem um churrasquinho normal E dois frango e dois pratos de frango e parmigiano Rapaz do céu Você vai dar pra sua mãe, pra sua irmã? Não, comendo o teu namorado É safada ainda É, né, Júlia, corre, viu? Não dá, nem se desce, não dá. Muito pão duro, para com isso. Sabe o que você vai pagar hoje? Você tá pedindo um monte de coisa? E bebida? A Coca de 600. Ô rapaz. Mas é isso então, bora esperar. Acho que ele não tá muito feliz de pagar não, viu? Que eu tô morrendo de fome. Esse foi o nosso pedido. Esse grande pedido. Obrigada. Mas tem desconto para o Uber, né? Não tem nenhum. Para lá, padrão. Para, Vitor. Eu não tenho coragem de falar assim. Que vergonha já. Você sabe negociar? Eu negocio. O bom é ter um namorado assim. Não, não é namorado ainda, na verdade, né? Não sei, eu tô antecipado, né? É, tá. Chega no assunto. Ah, não, eu não gostaria dessa conversa aqui não. Vou conversar com a Ana Júria o certo. Saladinha. Você gosta de salada? Não. Eu gosto, então. Tá, vamos chegar na parte da comida. Bolinha, que eu não gosto. Tá, pego tanto de comida que chegou. Vai vir mais um prateço ainda pra eu comer. Eu gosto, vai. Rapaz do céu. O cara falou que era muito... Ele falou que era muito comida mesmo. Mas eu não lembro do gosto do frango. Eu não lembro do gosto do frango. Ai, ó. Veio mais, Vitor. Meu Deus. Feijão? Feijão. 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 Eu acho que eles estão mais gravando o vídeo. Eu acho. Tomara, Deus. Porque eu não gostei, não. Eu não gostei, não. Tá muito caro. Mas o meu é muito gostoso. O seu eu quero experimentar um pouquinho. Você tem dois. Ah, vai tanto. Você já tá pegando o meu. Eu vou experimentar o seu só por isso. Ele pediu dois fratos. Esse aí foi meio desperdício. Não precisava ter pedido tanta comida assim. Mas é isso, então... Mas já aconteceu comigo com a Dani também. Cagando de fome. Também. Ó, gente. Deu quanto, Vitor? 107. 107. Então vai, paga aí. Ó, Vitinho já tá pagando, né, Vitinho? Quase? Então, bora então. Pagou mesmo. Gente, o Vitor saiu não sei pra onde, mas eu tô muito feliz. Porque, tipo assim, foi maravilhoso, gente. Eu tô pulando de felicidade. Nossa, eu tô pulando de felicidade, de verdade. Tô muito feliz. Tenham mais, né? Eu espero que tenham muito mais. E ó... Olha o Vitor mesmo, né, gente? Olha o Vitor ali. É isso, gente. Tô muito feliz, mas... Não fala pra ele que eu fiquei tão feliz assim, tá? Ai, que feliz. Eu cramou da conta. Pediu comida demais. Falou que tava levando comida pra outra namorada. E ainda tá feliz, hein? Parece que nasceu. Você é burra? Boba? Ainda chamou de burra no carro ainda. Mas eu sou irmão, pô. Ah, que fofinho! É o carro da mãe dele, falou. Que fofinho! Na época, carro que eu tinha empantado a minha mãe? Que bom. Espero... Ah, tá gravando também. Calma! Que fofinho! Que fofinho! Ué! Ué? Que fofinho! Vem com o Vitor ali do nada? Que fofinho! Você tá fazendo ali? Ela falou do vídeo! Ué! Eu vou ver muito! Gente! É o Vini! É o Vini! Nossa! Calma! Vem aqui dentro do carro, entendeu? Aconteceu! Chegou em casa. Oi, mãe! Comi, hein, mãe! Ah tá, então a mãe sabia que tá acontecendo, né, pra Ana Júlia avisar tudo que acontece pra minha mãe, pro meu pai, eles são amigos, além de família, né Mas ó gente, foi muito legal, foi tudo perfeito, tudo pra dar certo, graças a Deus, eu gostei demais, quero mais assim, só que não quando alguém no final que a gente descobre que eu acho, eu acho que tava espionando a gente Então assim, isso eu não quero, mas eu quero sair mais com o Vitor, mais, mas é isso Não vai sair nada não, não vai sair nada não, chega, eu vou entrar nesse meio É, tem umas coisas que eu não gostei, né, como irmão assim, mas é isso, também vou deixar os vídeos por aqui, ó, me deixa mais vídeo aqui pra eu poder reagir, né, minha irmã Eu não curti muito não, tipo, a irmã da gente tem ciúme, né, a gente não quer falar que não tem, mas tem sim, minha irmã é criança pra mim, é criança Mas é isso, vou conversar com ela certinho, vou falar pra ela que tem coisas que tá certa, tem coisas que não tá tão certa assim E adolescente também, é quem nunca passou nessa fase, né, de querer namorar, de querer arrumar uma paquerinha e tudo mais A gente na escola ficava assim, né, quando a gente foi ficando mais velho, 13, 14, 15 anos, vai tendo esse papo na roda, assim, né Então acaba tendo uma curiosidade de conhecer como é que é as coisas e a única coisa que eu falo pra minha mãe, pro meu pai é orientar Falar, né, a real da vida, ó, a vida é difícil se acontecer isso e isso Mas tem coisas que são inevitáveis, mas eu vou conversar com ela que eu não gostei da atitude dele de algumas coisinhas ali Mas é isso, tô deixando esse vídeo por aqui A Júlia, tô de zói, viu, tô olhando aqui E é isso, tamo junto, valeu, nóis aí Ui